Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como ativar as notificações do aplicativo Banco Neon no nosso celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de ativar as notificações do aplicativo Banco Neon e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui Neon. Está na letra N, está em ordem, está logo aqui, eu clico. E aí gente, eu tenho aqui em cima notificações. O meu diz que está bloqueado, tá? Para ativá-las, basta clicar aqui em notificações e vir aqui em cima no canto direito na bolinha em exibir notificações. Eu clico e pronto, já ativei as notificações do aplicativo Banco Neon, tá? Vou desativá-las novamente somente para ensinar a segunda forma de ativar as notificações do aplicativo Banco Neon. Vou para a tela inicial do meu celular, clico e seguro firme no aplicativo Banco Neon. E venho aqui em cima neste com o círculo, eu clico, venho novamente aqui em cima em notificações e venho aqui em cima em exibir notificações na bolinha no canto direito, eu clico e pronto, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!